De todos os loucos do mundo Sua loucura parece um pouco a minha Você esconde a mão, diz que é Napoleão Boa parte de mim acredita que sim Se eu converso com um ar no meio do jantar Você espera a vez dele te falar Você fala chinês pela primeira vez Eu dou opinião num perfeito alemão Se eu imito um som que você acha bom A gente faz um dueto fora do tom De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha Você fala chinês pela primeira vez Eu dou opinião num perfeito alemão Se eu imito um som que você acha bom A gente faz um dueto fora do tom De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha E aí E aí E aí E aí E aí